Amigos e amigas de Capinópolis, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do partido Solidariedade Minas Gerais, eu manifesto meu apoio e peço o seu voto para o vereador João Leite, 77077. O João foi vereador de 2009 a 2012, atuou principalmente com políticas públicas da assistência social. Mesmo não sendo vereador, em 2018 conseguiu o trator com implementos agrícolas. Em 2019, o caminhão-pipa para ajudar aí no trabalho do município. E na Câmara Municipal vai trabalhar fortemente pela educação, saúde e políticas da assistência social. Então, no dia 15 de novembro, peço o seu voto para o vereador João Leite, 77077 e vamos juntos.